Atendendo as centenas de pedidos, o Instituto High Nutrition iniciará sua pós em fitoterapia clínica agora, dia 25 de setembro. Não perca tempo, venha aprender mais sobre a prática clínica de prescrição de fitoterápicos. Grandes nomes da fitoterapia vão estar juntos com essa pós. Venha aprender conosco! Legenda Adriana Zanotto